Creio em ti ao ver E a chuva cai e faz A flor nascer Creio em ti, pois sei Enquanto a noite aqui É, diga-me Creio em ti, porque Me deste o riz e a dor Me deste o amor Do teu amor Creio em ti Creio em ti Se a paz Sobre nós Se envelhecer Eu creio em ti Se a tempestade A terra A balaz Eu creio em ti Cada vez Direi então Creio em ti Creio em ti Eu 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 creio em ti